E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, dessa vez aí, como vocês sabem, eu tenho uma NMAX 2024 E assim pessoal, eu tava na radial e acendeu isso aqui, ó E a moto começou a falhar demais, pessoal Acendeu essa luz aqui e a moto ficou fraca, né? O que tem que fazer, pessoal? Você tem que vir aqui, ó Vim nesse botãozinho aqui e apertar modo OFF, né? Deixar ele OFF Se ele estiver em ON, é porque o sensor de tração dele tá funcionando A moto não vai funcionar, pessoal Ela não vai funcionar se estiver ON, se acender essa luz Você tem que vir aqui, colocar no modo TCS e apertar esse botão aqui, ó Aqui, como já a moto tá em modo de emergência Ele automaticamente desligou o sensor dela Já marchou, vou desligar ela aqui Como a moto tá em emergência, automaticamente ele desligou o sensor Mas se não desligar, é só você desativar o sensor de tração dela E o que aconteceu, pessoal? De início eu não sabia o que tinha acontecido, né? Até gravei um vídeo e tudo mais Mas depois eu descobri, pessoal O problema é isso aqui, ó Um prego, pessoal Furou o pneu Depois que fura o pneu Aciona isso daí Eu vou tentar colocar no macarrão E vou tentar filmar pra vocês se vai dar certo Eu tentei parar no pôs de gasolina E encher o pneu Porém, não encheu de jeito nenhum Testei em duas bombas Pra encher e não subia ar Não enchia o pneu Eu não sei o que aconteceu Se eu não conseguir resolver com o macarrão aqui Eu vou levar no borracheiro amanhã Pra eles dar um jeito nisso Mas tenho quase certeza que é o parafuso O prego que entrou aí no pneu E esvaziou Por isso que desativou a tração dela, né? O sistema de tração dela E, assim, de tanto ligar e desligar Automaticamente ela desliga o TCS da moto, né? Mas vamos acompanhar aí o vídeo, beleza? E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Então, pessoal, voltei É, continuação do vídeo aí É, o problema era só o pneu que furou Não teve problema na moto A moto não deu papo Como eu mencionei no começo Achei que sua moto foi até melhor Ela tem um sistema de segurança muito bom Porque quando esvazia Ela acusa no painel, né? O TCS desliga automaticamente, às vezes, né? Se ligar e desligar a moto Automaticamente ela desliga Pra ele não ficar dando aquele pipoca Mas é só isso O pneu furou Só que tem um porém Não é todo mecânico ou borracheiro Que mexe nessa moto aqui pra trocar O pneu Ou remendar, né? Tem que tirar o escapamento Pra arrancar a roda fora Senão não consegue remendar essa moto, né? E muito borracheiro não aceita Não quer Porque é muito trampo Cobraram 60 reais Pra mim foi um preço bom 60 reais pra remendar o pneu Porque Ninguém mexe, pessoal É raro Graças a Deus Tem um borracheiro na esquina de casa Que mexe Mas eu fui em outros Ninguém mexe Nem oficina Às vezes eu gosto de mexer nessa moto Tem oficina que eu cheguei pra arrumar E os caras não quis arrumar ela Então, assim Né? Só que assim Se eu Hoje em dia Pelo menos aqui em São Paulo Tem muita scooter Muita moto scooter Se o borracheiro Se o mecânico Não sei especializar em scooter Eles vão começar a perder dinheiro Se eles querem só Doce, CG Fanzinhas Essas daí Beleza Mas assim Vai começar a perder dinheiro Porque a demanda de scooter Só tá aumentando Quem sei especializar em Marutenção de scooter Vai pagar muito dinheiro Porque a mão de obra é cara Não é barato E assim Compensa Borracheiro Especializar em scooter Beleza Se especializa Porque Hoje aqui em São Paulo Tem muita scooter Se você não começar a aceitar Esses trabalhos Vocês vão perder dinheiro E Furou o pneu Graças a Deus Furou no bairro Eu rodei ainda Uns 20km Com o pneu furado Ele foi esvaziando um pouquinho Quando chegou aqui Ele esvaziou de vez E graças a Deus Tem um borracheiro aqui Que vai tá trocando Né? Eu consegui colocar o macarrão Mas o macarrão Não serviu Eu mesmo coloquei Ele vem em outro borracheiro Como daqui da esquina Não tava aberto Eu levei em outro Ele colocou macarrão Porém ele colocou Três macarrão E não Mesmo assim Vazava Né? Então vai ter que tirar a roda Fazer por dentro Colocar tudo bonitinho Né? E é isso Problema resolvido Se vocês gostou do like Deixe seu like Deixe seu like no canal Né? Se você gostou do vídeo Deixe seu like no canal E se inscreva no canal Beleza? Vai ajudar muito A ter mais visualização É... Tem mais inscrito Né? É isso Se vocês gostou Deixe seu like E se inscreva no canal Beleza? Falou Ful